Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer aqui pra vocês uma sombra com batom. Eu tenho visto muitas youtubers fazendo, então eu vim aqui testar com vocês. E eu vou estar usando este batom aqui, lápis da Havan, que ele é na cor Ameixa Black Cherie. Muitas usam, eu já vi vários vídeos com batom mate, mas também já vi com batom cremoso. E vamos lá testar este aqui. A gente vai estar passando um pouco aqui na pálpebra, assim, e agora a gente vai vir esfumando. Vamos para o outro. Do mesmo jeito, você vai passar um pouco na sua pálpebra e você vai vir com o pincel esfumando. A gente vai passar um pouco na sua pálpebra, assim, e agora a gente vai passar um pouco na sua pálpebra. Então, gente, o resultado é esse. E eu super amei, ele não fica peguento e fica super bonito. Vai que você, né, esteja aí sem uma paleta de sombras, no carro ou em qualquer outro evento, e você quer usar uma sombra e não tem. Então, agora com um batom é possível você fazer sombra e eu volto já já com a maquiagem completa. Então, meninas, o resultado foi esse. Como você pode ver, sim, é possível. Eu super aprovo esse truque de você fazer uma sombra, uma super sombra com batom. Tanto pode ser no acabamento mate ou como batom cremoso. E aqui está o resultado final para vocês. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores.